Hoje o IBGE divulgou os primeiros resultados do Censo 2010 para os chamados aglomerados subnormais, onde vivem cerca de 11 milhões e 400 mil pessoas. A maior comunidade do país com moradias precárias fica no Rio de Janeiro, a Rocinha, com quase 70 mil habitantes. Em segundo lugar está a comunidade Sol Nascente, no Distrito Federal, com mais de 50 mil moradores. Em 2010, o país possuía 6.329 aglomerados subnormais. São assentamentos irregulares, favelas, invasões, comunidades, filas, palafitas, entre outros. Esses locais com moradias precárias ficam em 323 municípios. Pelo estudo, os aglomerados concentravam no ano passado 6% da população do país. Quase metade dos domicílios desses aglomerados subnormais estavam na região sudeste. Falta de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, destino do lixo e de disponibilidade de energia elétrica foram os problemas comuns nesses lugares apontados pela pesquisa do IBGE.